A lógica dita que o campeão é sempre o mais querido, as pessoas são atraídas pelo sucesso e chegar ao topo e principalmente se manter lá é motivo mais do que suficiente para conquistar o coração do público. Mas essa não é a história do nosso personagem de hoje no documento queixo, o Demetrio Johnson. A trajetória dele é uma coisa quase que única, inversamente proporcional quando o assunto é o resultado dentro do octógono e a popularidade fora dele. O início da trajetória de Demetrio Johnson não é muito diferente do de diversos outros lutadores, bem-sucedidos ou não. Ele nasceu no Kentucky, mas cresceu no estado de Washington, que fica na costa noroeste dos Estados Unidos, já ali na fronteira com o Canadá. Durante a infância e adolescência, apesar da baixa estatura, ele tentou a sorte em tudo quanto é esporte, wrestling, atletismo e até futebol americano. A trajetória de Johnson começou a mudar de fato quando ele assistiu a segunda temporada do reality show The Ultimate Fighter e viu Rashard Evans no programa. Isso motivou o jovem Johnson a treinar MMA e, como resultado da decisão, ele se juntou à academia AMC Pankration, liderada por Matt Hume, veterano das artes marciais mistas e que tem um longo histórico com a modalidade, especialmente no Oriente, onde, além de ter competido, ele também foi oficial de regulamentação do Pride, do Dream e, posteriormente, do One Championship. A academia de Hume foi a casa de nomes importantes do esporte, como Josh Barnett, Rich Franklin, Matt Brown e foi onde o Demetrio Johnson conheceu um dos seus principais parceiros de treino e amigos, o brasileiro Bibiano Fernandes, ex-campeão do One. Johnson construiu um cartel perfeito no MMA Amador, com oito lutas e oito vitórias, além de dois cinturões nos pesos galos no circuito regional. O ano era 2009 e Mari Mouse estava pronto para fazer sua transição para o MMA profissional e obteve o mesmo sucesso no início da sua trajetória. Os feitos chamaram a atenção do World Extreme Cage Fighting, ou WSC, organização que havia sido comprada pelo UFC anos antes e que manteve-se como a casa dos pesos mais leves da Zufa, pesos esses que não existiam no UFC na época. A estreia de Johnson rolou num único pay-per-view da história do EC, o EC 48, que você deve se lembrar como um evento que teve o José Aldo contra o Raya Faber na luta principal. Esse é aquele dia em que o Aldo machadou a perna do Faber e transformou a coxa do California Kid em carne moída. Nessa mesma noite, o peso galo Demetrio Johnson fez sua estreia na organização contra o britânico Brad Pickett, que futuramente também viria a ser um importante nome do UFC. Johnson sofreu então sua primeira derrota, logo na quarta luta profissional, mas não deixou de chamar atenção, apesar da decisão unânime em favor do britânico. Por ser um pay-per-view, esse evento teve nos microfones a dupla titular do UFC na época, Joe Rogan e Mike Goldberg. Um profético Joe Rogan disse durante o combate que se o WSC criasse a até então inexistente categoria de pesos moscas, o Johnson, um peso galo muito pequeno, se encontraria lá. Mal sabia ele o quão correto a sua previsão estaria, mas ainda levaria uns anos e seria depois da incorporação do WSC à UFC. Antes do plantel do WSC ser adicionado ao elenco do UFC, que com isso adicionaria então pesos galo e pesos penas, o Demetrio Johnson ainda faria mais duas lutas na organização que tinha o queijo azul, com duas vitórias. Na chegada ao UFC, Johnson, uma das estrelas em ascensão do E, que recebeu dois nomes históricos e importantes da divisão, o japonês Norifumi Kijiamamoto e o ex-campeão do WSC, Miguel Torres, que além de tudo é dono de um dos mullets mais incríveis da história do esporte. A série transformou o DJ no desafiante número um do campeão Dominique Cruz em um evento que estava marcado para outubro de 2011. O duelo aconteceu no UFC on Versus 6, sendo a primeira disputa de cinturão a ser exibida em TV aberta em quase cinco anos no teammate. O resultado não veio, a vitória de Dominique Cruz foi indiscutível, 50 a 45 para dois juízes e 49 a 46 na opinião do terceiro. Mas, de novo, a impressão deixada por Mighty Mouse passou longe de ser ruim. Olha só o que disse a reportagem publicada no dia seguinte no site Bleacher Report. O que a gente aprendeu sobre o Demetrio Johnson é que ele merece estar aqui. As pessoas se perguntavam se o Johnson fez por merecer seu lugar nessa disputa de cinturão. Não há espaço para dúvida. Apesar de estar em clara desvantagem física, Johnson mostrou resiliência e viabilidade, escapando de finalizações e mantendo o ritmo de luta contra o Cruz. Ele chegou até a se mostrar melhor do que o Cruz na trocação, enquanto essas interações duraram. O próximo passo para ele é seguir, é claro, descer para o peso mosca, caso o UFC realmente siga adiante com os planos de inaugurar essa categoria no próximo ano. No início de 2012, o UFC anunciou um torneio com quatro atletas para definir o campeão inaugural do peso mosca. Eram eles o Joseph Benavides, o Shihiro Uruchitani, o Ian McCall e o Demetrio Johnson. Em tese, eram apenas duas lutas que separavam o DJ do título mundial. Mas a história dele não acontece sem alguns sustos e percalços. E as coisas foram um pouco diferentes. As duas semifinais do torneio aconteceram no mesmo cargo, o UFC 1 Fox 2, realizado em Sydney, na Austrália, em março de 2012. Joseph Benavides garantiu sua vaga na final com um nocaute no segundo round sobre o Shihiro Uruchitani. Mas se liga só na cagada que rolou em Johnson versus McCall. Ao fim dos três rounds, em uma luta bem equilibrada, o Johnson foi declarado vencedor em decisão majoritária. Ou seja, dois juízes marcaram vitória para ele e um deu empate. Demetrio Johnson, então, estava na final do torneio. Deixou o cage, foi para o exame médico, fez entrevista. Mas enquanto isso, o comissário-chefe resolve olhar para os cartões e refazer as contas. E descobre que eles erraram na soma dos scorecards. E, na verdade, a luta tinha sido um empate majoritário. Dois juízes tinham dado empate e um tinha dado vitória para o Johnson. Eles foram lá, informaram o Dana White e o UFC para ver o que ia acontecer e quais seriam as providências a serem tomadas. Em uma situação normal, isso seria vergonhoso, claro. Geraria um desgaste e tal, mas era até relativamente fácil de se resolver. A própria comissão faz a alteração oficial do resultado. Você comunica isso oficialmente para os atletas, publica na imprensa também, troca o resultado no Sherdog e no Topology, contorna aquela publicidade negativa que vai vir, claro, inevitável, e vida que segue. Só que essa era uma luta de torneio. Em caso de empate, havia a previsão de um quarto round para desempatar as coisas. Os caras já tinham saído do queijo, já tinham ido para o vestiário, não tinha como chamar todo mundo de volta e fazer uma luta ali no junto e vamos. A solução, então, foi entubar o prejuízo, atrasar tudo e fazer uma revanche, dessa vez vencida pelo Johnson sem polêmica nenhuma. Apesar de ter tido um dos reinados mais dominantes da história do UFC, para muitos o mais dominante de todos, a conquista do título veio com muito suor. Uma vitória apertada na decisão dos juízes em uma luta disputadíssima e que, sinceramente, poderia ter ido para qualquer lado. Esse foi o primeiro capítulo da sua rivalidade com o Joseph Benavides. A luta no UFC 152 deu início àquela que seria a maior sequência de defesas de cinturão da história do Ultimate Fighting Championship. 11 defesas ininterruptas. A lista de vítimas é um verdadeiro corredor da morte dos 57kg, com John Dodson, Ali Bagaltinovi, Henry Cerrudo, Kyoji Horiguchi, que foi finalizado literalmente no último segundo da luta, aos 4 minutos e 59 segundos do quinto round, Tim Elliott, entre outros. É claro que não dá para ir em detalhe luta por luta aqui. Por isso mesmo, eu escolhi para ilustrar aquela que, para mim, melhor demonstra a genialidade e quantos degraus acima da concorrência o DJ estava. Foi justamente a sua 11ª e última defesa de título contra o compatriota Ray Borg. Nessa luta, o Johnson finalizou o Borg com o suplex partindo para a chave de braço, que, na minha modesta opinião, é a mais bela e tecnicamente apurada finalização já executada dentro do octógono. Só que, meus amigos, é isso. Não importava se o Johnson estava sempre na lista de lutadores mais técnicos e habilidosos para os analistas, se ele liderava o ranking peso por peso, se tinha uma taxa de letalidade muito maior do que a média dos pesos moscas, ou se fazia gato-sapato dos adversários duríssimos que enfrentava. Ele era o campeão menos amado, entre aspas, da história do Ultimate. E eu digo isso sabendo que nomes como Chrissy Borg e Tito Ortiz tiveram problemas com a organização, mas, ao mesmo tempo, eles eram benquistos pelo público. O DJ, por outro lado, nunca recebeu carinho condizente ao tamanho de seus feitos, de lado nenhum. Há muitos possíveis suspeitos para isso. Tem gente que diz que é impossível um peso mosca ser estrela do esporte, que o apelo estético dos lutadores grandalhões vai vencer sob qualquer ótica. Outros vão dizer que o cara também não se ajudava. Se é uma coisa, se é outra, ou se é uma combinação delas, não faz tanta diferença, porque o fato é que os quatro pay-per-views capitaneados por Johnson somados venderam 560 mil pacotes. Isso seria um desempenho razoável se fosse um card apenas, mas em quatro eventos dá uma média de pouco mais de 100 mil pacotes vendidos. É muito pouco. O único evento encabeçado por Johnson que vendeu mais de 200 mil pacotes pay-per-view foi o FC 178, em que ele enfrentou o Chris Cariasso. Como você deve ter suspeitado, o motivo disso não foi a luta dele com o Chris Cariasso, mas é porque ele contou com a ajuda de uma estrela em ascensão, um tal de Conor McGregor, que enfrentou o Dustin Poirier na mesma noite. Além disso, o Dana White volta e meia dizia que não concordava com o Dmitry Johnson na liderança do ranking peso por peso, criticava publicamente a performance comercial dele nos microfones e alimentava boatos de que poderia inclusive fechar a categoria dos pesos moscas como um todo. Tudo isso é inegável. E eu, se tivesse a caneta na mão, sinceramente, também não dedicaria a mesma atenção e recursos que fizeram com o McGregor ou com a Ronda Rousey, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, uma crítica que eu faço desde os tempos do final do site sexto round, que eu reitero aqui, é que, na real, o Johnson não recebeu aquele push, aquele empurrão de marketing e uma atenção suficiente. Ou seja, ficaram abaixo ainda do que seria apropriado. Ele tinha forte envolvimento com a comunidade gamer, foi por muito tempo inclusive patrocinado pelo Xbox e, claro, tinha resultados que ninguém tinha mais na história. Não é também como se os caras estivessem tentando tirar leite de pedra. Tinha coisa pra ser feita ali que não foi feita. Pois bem, e se o ditado diz que aos amigos tudo e aos inimigos o rigor da lei, era certo que o Dmitry Johnson não teria o mesmo tratamento ou boa vontade dispensada a outros nomes. Isso ficou bastante claro quando ele sofreu a sua primeira derrota como peso mosca, diante de um revigorado Henry Serrudo, pondo fim à sua série histórica de defesa de cinturão. Em um movimento nunca antes visto na história da organização, o UFC simplesmente realizou sua primeira, e até o momento da gravação desse vídeo única, troca de atletas, ao melhor estilo clube de futebol ou da NFL ou da NBA. Se você se lembrar, o Matt Hume tinha uma relação próxima e trabalhava junto com o One Championship. Pois é, a organização baseada em Singapur então trouxe o Dmitry Johnson para o seu plantel e pro lugar dele, no UFC, mandou o seu campeão peso meio médio, o Ben Askren. No One, após três lutas e três vitórias, o Johnson encontrou seu último grande rival na carreira, o brasileiro Adriano Moraes. Contra o Miquinho, foram três lutas consecutivas. Na primeira delas, o brasileiro venceu com um nocautaço, um joelhaço, mas o Johnson recuperou o título na revanche e depois venceu ele pela segunda vez, na terceira luta entre eles, realizada em maio de 2023, naquela que viria a ser sua última luta profissional de MMA. Ainda no One Championship, o Marimauz participou de um negócio meio bizarro, em que ele enfrentou o Rod Tang, Jitmu Anon, em uma luta com regras mistas, em que os rounds de três minutos se alternavam entre regras de Muay Thai e MMA. No segundo assalto, quando a parada virou pro lado do MMA, ele foi lá e finalizou o tailandês. Sem lutar há quase um ano e meio, em setembro de 2024, durante a transmissão do One 168, realizada em Denver, nos Estados Unidos, o Marimauz anunciou sua aposentadoria do esporte e também foi o primeiro atleta na história a ser indicado ao recém-inaugurado Hall da Fama do One Championship. Em seguida, o Dana White também tentou passar uma borracha em qualquer má impressão que tinha ficado do passado e disse que o DJ certamente vai figurar no Hall da Fama do UFC. Belas e justas homenagens, sem dúvidas, mas também não deixam de ser muito mais humildes e sem pompa do que um nome que certamente figura entre os maiores da história merece. Mas ó só, pensando bem, se a trajetória de Johnson foi a de sofrer muito mais pra ser amado do que pra ter resultados, esse último capítulo até que faz jus à história. E essa é a história de Dmitry Johnson, o campeão mais bem-sucedido, mas menos amado da história do UFC, que acabou encerrando sua carreira recentemente. Essa edição do Documento Queixo, eu quero, aliás, pedir desculpa pra vocês, porque esse episódio era pra ter saído na semana passada, a gente acabou não tendo uma outra edição do Documento Queixo que rolou, que era pra ter rolado ali no mês de agosto, então as coisas foram se acumulando, mas eu tô muito feliz de estar aqui de volta, espero que vocês tenham gostado também desse Documento Queixo sobre o Dmitry Johnson, e claro, digam o que vocês acharam dessa história do DJ, se tem alguma informação aí que você não lembrava, não sabia, e onde você coloca o Mighty Mouse na sua lista de maiores de todos os tempos, ele é o maior, ele é um dos maiores, ou só porque ele é baixinho e levinho, não pode colocar ele nem entre os cinco, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Falando, claro, nesse apoio, nesse comentário de vocês, sempre comente, dê o like, mande pros amigos, porque isso ajuda o Documento Queixo a chegar cada vez a mais pessoas e voltar aqui no sexto round. Falando no quadro, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todos os outros episódios do Documento Queixo pra você matar a saudade e maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!